Sabe por que é Gran Kalili? Houve uma retirada de uma jaula por um cidadão e ele puxou o filhote para a grade, pegou o filhote e a mãe ficou desesperada. O que aconteceu foi que eu tentei, de todas as formas, pedir para ele o leão. Ele não deixou, ele era um empregado do circo. Eu falei, então deixa eu pegar nele. Ele deixou eu pegar no leão, era um filhotinho, tinha acabado de nascer, tinha três horas de vida. Estava mamando colostro na leoa e ela firmou os olhos em mim e não falou nada, só olhou para mim. Aí eu falei para ela assim, eu vou cuidar dele e ela continuou olhando. E daí eu olhei para o cara e falei, seu amigão, como é que é seu nome? Ele falou, Kalili, era o domador, era o cara que fazia as peripécias com os leões na lona de circo, na arena do circo. Kalili. Eu falei, grande Kalili. E aí já veio o nome do filhotinho, que era Gran Kalili.